Oi gente, aqui é a Bruna, hoje eu tenho pra vocês três indicações de livros com protagonistas asiáticos. Lembrando que, né, a gente pensa, ah, Ásia, China, Japão e Coreia. É o maior continente do mundo, tá, galera? Então, tem um pouquinho mais de países do que isso. Primeira indicação que eu tenho pra vocês é de uma autora coreana, foi a ganhadora do Man Booker Prize International. É a Vegetariana, da Han Kang. Esse livro são três histórias juntas, são meio que três novelas, e conta a história da Yong-hee. Não sei falar, desculpa, vou falar Yong-hee, desculpa, porque quem sabe falar coreano vai me corrigir. Ela é uma mulher casada, normal, nada de especial, mas um dia ela tem um sonho com criaturas e um monte de sangue, e ela acorda decidida a se tornar vegetariana. Pra ela é grotesco a ideia de comer carne. Ela não consegue nem mais cogitar, cozinhar a carne, ver a carne, ela tira toda a carne, toda a comida que tinha dentro de casa, joga tudo fora, e aí ela faz essa mudança drástica na vida dela, que também afeta o marido. E aí começa toda uma discussão de como pequenas ações que a gente faz ter impacto no nosso dia-a-dia, no dia-a-dia das pessoas ao nosso redor, e parece que é uma coisa super simples, sabe? A pessoa mudou uma coisa super pessoal, que é, ah, eu vou ser vegetariana. Mas isso impacta as pessoas que convivem com ela, a interação com ela. E o que eu acho muito interessante dessa história é que mostra um impacto cultural. A Yong-hee, por ser uma mulher casada, na cultura coreana, pelo que aparenta no livro, é esperado que ela seja uma mulher quietinha na dela, sem causar muita coisa. E aí com essa mudança de estilo de vida, ela não tem mais aquele jantar que o marido quer, de chegar em casa, tá ali uma mesa cheia, farta, com um monte de carne, um monte de coisa assim. A decisão dela de se tornar vegetariana é visto como um ato de rebeldia, sabe? Como uma coisa, tipo, ah, tá fazendo isso pra causar. O que é muito louco, e se você parar pra pensar, pequenas decisões são muito diferentes. Tipo, se eu quiser ser vegetariana no Brasil, é diferente de ser vegetariana na Coreia, de ser vegetariana no Canadá. Ah, então assim, é muito cultural, e como a autora analisa isso, o impacto que essa pequena ação tem em tudo isso é muito legal. O livro é um pouco gráfico, e também ele é uma escrita diferente de tudo que eu já li. De verdade, assim, quando eu penso numa coisa diferente, eu penso na escrita da Han Kang, porque é muito crua, é muito direta ao ponto. Eu não sei se é o estilo dela, se talvez seja estilo geral, assim, de autores da Coreia, porque eu acho também que cada país tem um estilo de escrita, um estilo de narrativa, e eu acho isso maravilhoso, mas é uma leitura que talvez não agrade todo mundo, não seja tão fácil de gostar dela quanto outros livros, mas com certeza vai ser uma leitura diferente e interessante. Em seguida, um quadrinho, né, porque quadrinhos fazem todo sentido do mundo, é Miss Marvel, da G. Willow Wilson. Quem não conhece Miss Marvel deveria conhecer o que você tá fazendo na sua vida, porque esse é um dos melhores quadrinhos de super-heróis de efeitos. A Kamala Khan é a Miss Marvel, e ela é de origem paquistanesa. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas a família dela é paquistanesa, e segue a cultura dela, os pais dela são imigrantes. O irmão mais velho dela é muito tradicional com a cultura deles. E eu acho muito da hora que não só é um livro de, tipo, super-herói, ela do nada, do nada, ela recebe os poderes pra se tornar Miss Marvel. Como tem toda essa discussão da cultura delas. Ela se sente estadunidense, ela nasceu nos Estados Unidos, ela quer ser uma adolescente como todo mundo, mas, ao mesmo tempo, ela não é vista pela família dela como uma estadunidense e como outras pessoas da escola dela, e nem pelas outras pessoas. Ela é vista como uma imigrante, como filho de imigrante. Tipo, você não é branca, você não é do nosso jeito, você não é estadunidense, sabe? E essa discussão da coisa da cultura e a parte do super-herói, gente, é maravilhoso. E eu acho que a Kamala Khan é uma das personagens mais relacionáveis que existe. Eu nunca fui de ler quadrinhos de super-herói quando eu tava crescendo, porque eu sempre pensei, ah, tá, vai ser um macho, bufadão, assim, e tal. Salvou no mundo, beleza. Amo o Batman, amor eterno da minha vida. Mas ia ser sempre isso. A Miss Marvel foi o primeiro quadrinho que eu li que eu fiquei, cara, é verdade, né? Tipo, tem Mulher Maravilha, tem Viúva Negra, tem A Tempestade de X-Men, tem, tipo, tem outras mulheres quadrinhos e sendo tão fodonas quanto, melhor ainda do que momens. Só que esse foi o primeiro que eu consegui me relacionar, sabe? Tipo, ela é fã de quadrinhos de super-heróis, então rola os Inceptions aqui de super-heróis. É super-heróis realmente no nosso mundo, sabe? Ela não cria uma outra cidade, uma Central City, uma outra coisa assim, pra poder falar sobre a super-herói, né? Ela é no nosso mundo, ela fica tipo, caraca, Wolverine, caraca, Capitão Marvel. Então é muito relacionável. E eu acho que isso dá um diferencial muito da hora. Essa aqui é a edição em inglês, mas já foi lançada aqui no Brasil, se eu não me engano, os dois primeiros volumes. Procurem, vale muito, muito, muito a pena. Eu adoro esse quadrinho. E a minha terceira indicação é A Terra Inteira e o Céu Infinito, da Ruth Ozek. Também é um livro que, se eu não me engano, foi meu favorito de 2014, 2013. Juro, até hoje eu acho que é uma leitura super inteligente e muito, muito legal. A Ruth Ozek se coloca dentro da história como uma personagem. E aí ela tá andando ali numa ilha do Canadá e tal, onde ela mora. E aí na praia ela encontra um saco plástico, assim, jogado na areia. Dentro dele tem uma lancheira da Hello Kitty. E dentro dessa lancheira tem um livro do Marcel Proust. Só que esse livro, na verdade, é um diário. É um diário de uma menina japonesa, de 10 anos atrás, chamada Nau. E aí a Nau conta a história da vida dela, né? Como se faz num diário. Só que a vida dela é um tanto problemática. Porque o pai dela é alcoólatra, desempregado. Ele tentou suicídio e não conseguiu. Ela passa muito bullying por causa disso. Porque o suicídio é visto de uma forma terrível no Japão, sabe? É uma vergonha, uma desonra. É uma coisa muito séria. E aí não só isso. Ela passa esse bullying todo e tal. Ela se sente muito deslocada. E aí a única pessoa com quem ela consegue conversar é a avó dela, que é uma monge budista de 104 anos. E ela começa também a ler as cartas do bisavô, o pai da avó dela, que era um piloto kamikaze na Segunda Guerra Mundial. O que é interessante desse livro? Parece que é muita informação tudo junto, mas a autora consegue fazer isso bem dosado. Aos pouquinhos, os capítulos vão se alternando entre o ponto de vista das histórias da Nau e o ponto de vista da Ruth Ozek lendo esse diário. Porque ela começa a ler esse diário, ela começa a se questionar do tipo, onde é que tá essa menina? O que aconteceu com ela? E começa a pensar em toda a cultura e coisas. E ela tá passando por muita coisa. Ela tá passando por um bloqueio criativo. E a mãe dela tem Alzheimer. E ela tá perdida também. Então são duas personagens que meio que se completam sem nem saber. É muito interessante como ela faz isso. A escrita da Ruth Ozek eu amei. Eu achei muito bem feita, muito bem escrita. E é um livro grossinho, assim, tipo uns 450 páginas, eu acho. Mas é uma leitura que vai de boa. Então aqui vocês têm meio que três opções. Você tem a Vegetariana, que é uma leitura mais difícil, sim. É mais... Ela é um livro curtinho, mas é um pouco mais desafiadora pelo estilo de escrita. Você tem o quadrinho de Miss Marvel, que é uma coisa mais de buenas. E você tem A Terra Inteira e o Sonho Infinito, que é um livro mais médio. Eu acho que é um livro que pode agradar a todo mundo. Se você gosta desses vídeos de três dicas, deixa aqui no comentário que tipo de tema você quer ver aqui. Tem mais um vídeo aqui do lado que eu acho que você pode gostar. Obrigada por assistir. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!